Dia do Trabalhador, feriado com muito sol e bem aproveitado pelos que gostam de esporte. A Corrida do Trabalhador foi uma escolha boa, saudável e divertida. Orla da Zona Sul Carioca, um cenário bem agradável. Quem trabalha o ano todo e vive na correria do dia a dia, escolheu o feriado para continuar correndo. A gente trabalha o ano inteiro, mas na hora que precisa, energia total para correr essa corrida de 10 km, vai ser show de bola. Tá ótimo, tá fresquinho, tá gostoso. A Corrida do Trabalhador reuniu cerca de 2 mil pessoas na praia de Copacabana. 9 horas da manhã foi dada a largada. E quem disse que precisa ser atleta para participar? Maria, dona de casa, moradora do Complexo do Alemão, sempre participou de corridas de rua. Hoje, apesar de algumas limitações, não quis ficar de fora. Não posso parar, não. Se parar, minha filha, a junta dói mais. Vamos lá, pessoal. É hora de correr para conseguir uma boa classificação. E não é que Dona Maria rapidinho chegou em Botafogo e ela não para. Vamos embora, vamos embora. A corrida que começou lá em Copacabana se encerra aqui no Flamengo. Depois de 10 km de muita disposição, esses trabalhadores já estão prontos para voltar ao batente amanhã. Prontíssimo. Essa corrida, não me engança, ela me revigora. Heróis da vida real que vencem mais uma batalha. Cheguei mais rápido do que eu imaginava. Digno de um super-herói. Tem que fazer ajuda à fantasia, né? Tatiana é advogada e sempre participou. Meu primeiro pódio. Primeiro? Primeira vez que eu subi. Muito legal. Nossa, é como se fosse o primeiro lugar. Felicidade que esta policial que subiu no lugar mais cobiçado do pódio já viveu diversas vezes. Ontem foi prontão, eu e hoje de manhã me senti um pouco cansada. Me senti bem cansada aqui hoje, por causa de ontem. Mas valeu a pena, sempre vale a pena. Vamos correr. Trabalhar também é bom, mas se divertir no dia do trabalhador também é ótimo. Melhor ainda, né? Tchau, tchau, tchau.